Perto das oito da manhã, muitas pessoas já seguiam para a praça, levando cadeiras e garantindo lugar para a celebração. A professora Neuza Manente chegou 40 minutos antes do início. A gente sempre participa da festa de Corpus Christi, né, para nós católicos. É uma festa muito importante da igreja católica, né, então a gente todo ano procura participar. Então a gente veio antes, sim, para garantir um lugar, né, que a gente possa estar observando bem a cerimônia e participando. Às nove horas, a celebração de Corpus Christi, presidida pelo vigário-geral da diocese e padre-geral do Macanhã, no altar montado em frente à concatedral, reuniu milhares de católicos. Este ano, as cinco paróquias de Francisco Beltrão se uniram em uma única celebração. Quando celebramos Corpus Christi, não é uma festa que tem a sua dimensão de esquecer ou de distanciar, mas tem a sua singularidade. Porque qual é a singularidade de Corpus Christi? É refletir sobre a presença de Cristo que caminha no meio de nós, no meio da igreja. Tanto é que o Papa João Paulo II dizia muito bem, a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. É comunhão, é serviço, é partilha, é disposição para que aconteça um mundo melhor. Da praça, os fiéis saíram cantando e orando pelas ruas centrais do município, seguindo o Corpo de Cristo. No caminho, que neste ano não contou com a confecção do tapete, quatro altares foram montados para reflexão e adoração. Pouco depois das 11 da manhã, a procissão retornou à Praça Central, onde foi invocada a bênção e encerrada a celebração de Corpus Christi em Francisco Beltrão. O caminho abre pra de virar de amor, onde Deus, nosso rei de amor.